Música Amor, tô no mar, chego já Pra que o abrigo um passo No meio do água Amor, tô no mar, chego já Pra que o abrigo um passo Pra que o abrigo um passo Alô, tô no mar, chego já Pra que o abrigo um passo No meio do bar, no bar Amor, tô no mar, chego já Pra que o abrigo um passo Pra que o abrigo um passo Hoje eu convidei alguns amigos Mas daqui a pouco só vai dar Eu sei Não vou demorar, vou lá Não te vou deixar na barra Vai até me esperar Pra gente se amar Amor, tô no mar, chego já Hoje eu convidei alguns amigos Pra beber Mas daqui a pouco só vai dar Eu e você Me preocupar, tá desligada Eu não vou demorar Não te vou deixar na barra Vai até me esperar Pra gente se amar Alô, tô no mar, chego já Don't que eu acertar Não te vou deixar na barra Não te vou deixar na barra Ah, tô no mar, chego já Põe você na cama Não lembro Mas que eu te amo Amém. 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 Sempre ligando pra te encontrar Dudu Dudu Ai meu Dudu Dudu Ai meu Dudu Dudu Ai meu Dudu Dudu Ai meu Dudu Bop, 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 bop